Música Um evento para ficar na história, para ficar no coração dos servidores, para alegrar a vida. Música A 15ª Mostra de Talentos do TCU envolveu servidores familiares em uma programação recheada de música, literatura e muita emoção. As apresentações foram dignas do tapete vermelho montado no palco. Música O evento patrocinado pelo Cinde Leges, pela Auditar e pela Asap TCU agradou a todos e animou a plateia. Música Ainda durante a abertura, o vice-presidente do Cinde Leges para o TCU fez questão de elogiar os colegas. Nós também estamos celebrando aqui a persistência, a perseverança de quem tem essa aptidão, esse dom de desenvolver. Eles desenvolveram, se esforçaram. É uma grande festa, uma festa que envolve as famílias dos servidores e o Cinde Leges não podia estar de fora. A caminhada conjunta completou mais de uma década e foi reconhecida pelos artistas da casa. O Cinde Leges traz também um leque na sua amplitude de atuação, entre as quais tem o fomento à cultura, a promoção da arte e essa sociabilização do servidor. Nós somos muito gratos ao sindicato que nós temos, um sindicato muito forte e que demonstra sua força também aqui dentro, não somente no TCU, mas também lá na Câmara e no Senado. A Mostra de Talentos envolve não apenas servidores. Terceirizados, estagiários e parentes também participaram da festa. Não é exagero falar que a Mostra de Talentos do Tribunal de Contas da União gerou frutos nesses 15 anos. É o caso dos artistas João Borges, de 6 anos, e Sofia Cristina de Queiroz, de 10. Ambos filhos de servidores do tribunal. João arrancou suspiros ao tocar violão. Já Sofia emocionou e surpreendeu a plateia ao tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven. Ela também garantiu a participação em outras edições do evento. Todo ano, a Mostra de Talentos elege um nome de destaque para homenagear. Este ano, o TCU fez diferente. Optou por homenagear os próprios servidores. Iniciativa que o ministro Haroldo Cedras fez questão de destacar. Esta edição é especial por homenagear esses artistas servidores e recebam todos, portanto, os meus cumprimentos sinceros. Como em toda festa de debutante, o bolo foi um espetáculo à parte. Mas não foi só o palco que exibiu talentos. A arte dos servidores também invadiu a galeria do TCU. O presidente da STCU também colaborou com a exposição com fotos e poesia. Quatro anos para cá, eu venho participando também todo ano, geralmente com fotografias. Este ano vai ser o primeiro ano que eu submeti também uma poesia. E comecei a incluir também a minha mãe, que ela é escritora. E, assim, os servidores deveriam fazer isso. Realmente, divulgar esse trabalho, que esse, assim como as competições esportivas que o sindicato patrocina, também essa Mostra de Talentos é um momento da gente ter uma proximidade maior com os nossos colegas, fugindo um pouco dessa temática de trabalho. Arte, literatura, fotografia, música, dança e animação. A Mostra de Talentos não deixou ninguém de fora. E em mais uma edição foi abrilhantada com a participação e a alegria dos servidores do Tribunal de Contas da União. A sensibilidade do olhar de cada servidor será exibida até o dia 15 de dezembro, no saguão de entrada do edifício sédio do tribunal, com entrada gratuita. Música Música Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Música 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 Música